Mãos ensanguentadas no madeiro Foi traída por dinheiro O preço da traição Trinta poedas que levaram Deus Jesus A descer na pura cruz Pra nos dar a salvação Trinta poedas que levaram Deus Jesus A descer na pura cruz Pra nos dar a salvação Seu sofrimento Era triste e doloroso Ele era amoroso Ele só fazia o bem Abriu seus braços Perduramos no madeiro Ele nos amou primeiro Outro amor igual não tem Abriu seus braços Perduramos no madeiro Ele nos amou primeiro Outro amor igual não tem Há dois mil anos Que Ele ressuscitou Para mim Ele deixou Uma promessa que convém Todo cristão Que Ele foi batizado Para Ele estar guardado A nova Jerusalém Todo cristão Que foi privatizado Para Ele estar guardado A nova Jerusalém A nova Jerusalém A Nova Jerusalém Amém.